Eita! Que que é isso? É uma invasão, mano Olha o tamanho da nave lá em cima E aí galera! Beleza de Nata com vocês Com mais um vídeo, estamos aqui E hoje O bagulho doido aconteceu aqui Ó, agora É 5 da manhã Tá amanhecendo, ou melhor, já amanheceu O sol está nascendo E o Franklin aqui acordou com uma explosão Parece que alguma coisa caiu lá na cidade E nós vamos lá verificar O que é. Galera, se vocês curtem esses vídeos Já vai deixando o seu like Você que veio pelo título Veio pela thumbnail, ou sei lá Que já é inscrito no canal Fica até o final aí, deixa o likezinho Compartilha e se inscreve Pelo canal Você está aqui pela primeira vez Então, vamos lá ver o que aconteceu lá na cidade Bom, foi mais ou menos nesse ponto aqui Que... Mano, foi uma explosão E... eu não sei, velho Eu não estou vendo fogo Eu não estou vendo nada Na cidade Eita caramba Eita Ali, galera Tem uma placa caída aqui, ó Guindaste também torto Caraca, o que aconteceu aqui, mano Olha isso Nossa, mano Olha lá Caraca, moleque O que aconteceu aqui, mano? Caraca Olha o tamanho Jesus mesmo, ó Olha ali Guindaste ali no prédio Eita caramba Os carros estão batendo Caraca Caraca Olha o tamanho Ih, não deixa eu chegar perto Vai da frente Caraca, galera Olha o tamanho disso, velho É uma nave espacial, cara Uma nave UFO, mano Olha o exército aqui, ó O que é isso? Nossa, velho Os caras não deixam eu chegar perto, mano O exército está aqui Caraca Vamos rodear aqui Vamos rodear Olha o tamanho da nave Que caiu aqui Foi isso aqui que causou a explosão, velho Meu amigo O que será que aconteceu, mano? Olha o tamanho disso, galera Vou subir Vamos ali em cima Ali ver, cara Dali em cima Dá pra gente ver melhor Dali, ó Bora lá Aí, galera Caraca Olha o tamanho dessa nave, velho E parece que tem um extraterrestre ali, cara Olha lá, ó Tá vendo ali, ó Aí ele não chama ali, ó Mas só um, só? Cara Caraca E tem um extraterrestre Olha lá, ó Mas só um Cara Caraca Caraca E tem um extraterrestre ali, ó Olha lá, ó Mas só um Cara Caraca E tem um extraterrestre ali, ó Olha lá, ó Caraca E tem um extraterrestre ali, ó E tem um extraterrestre ali, ó Caraca E tem um extraterrestre ali, ó Ferrou, cara Ferrou Por enquanto não tem nada, mano Olha lá, galera Caraca Isso vai dar muita merda, mano Ah Corre Meu Deus Eu vi um Eu vi um alienígena ali Corre, corre, corre Mano, o que que tá acontecendo, velho? Eu tenho uma pistola só, velho Eu só tenho uma pistola Meu Deus É um policial Calma, policial Calma, calma, calma Calma Calma, calma Eu só guarda Mano, mano O que que tá acontecendo, velho? Caraca Eu preciso fugir Eu preciso fugir Ali, ali Nossa Um ET ali, um ET ali Ali, 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 ali Eu preciso descer, velho Eu preciso descer Eu preciso ir embora daqui, velho Ali o tanque de guerra, velho Caraca, moleque Pega a pistola Pega a pistola Pega a pistola Galera, a coisa tá feia, mano O céu ficou branco Meu Deus do céu Caraca Sai, 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 sai Vamos correr, vamos correr Eu preciso pegar um carro aqui Olha lá, cara Nave espacial lá, velho Preciso roubar um carro aqui, mano Aquela moto, aquela moto Ih, para aí Olha o carro do exército ali, velho Não tem ninguém no carro Não tem ninguém Tem sim, tem sim Dá, dá essa moto aí Ih, ali, ali, ali Corre Caraca, velho Corre, 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 corre Olha lá, mano O tamanho da nave, velho Ali, ali, ó Outra ali, ó Igual aquela que caiu, galera Igual aquela que caiu Soldado do exército aqui Meu Deus, meu Deus É um tanque, é um tanque Caraca Eu preciso pegar um veículo militar, velho Vou pegar esse carro aqui Meu Deus Vamos passar aqui Vamos passar aqui Ah, um carro militar aqui dentro, mano Vamos lá, galera Vamos tentar escapar dessa invasão Ali, 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 ali Vou passar por cima Meu Deus Alô, velho Aqui, um aqui Bom, galera Tá muito difícil De combater eles Eu tô morrendo Toda hora Eu chamei o Michael Pra me ajudar E a gente vai pegar Esse tanque aqui Bora, Michael Agora eu quero ver Agora eu quero ver Cadê esses Malditos alienígenas Onde é que vocês estão Aqui Morre Vamos enfrentar eles Ih, acharam de mim Morre, desgraça Uh Matei mais um Matei mais um Ali, ali Eita Calma, calma, calma Ih, Spud Toma Uh Aqui, aqui Caraca Cadê aquela Nossa Cadê aquela Aquela nave espacial, velho Vou tentar derrubar ela Ali, 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 ali Ela, ali Ai, atirou Estamos atirando Aqui é blindado Caraca, eu não consigo atirar nela, velho Não Caraca, galera Eu não tô morto, velho Onde eu tô? Onde é que eu tô? Caraca, a explosão não me matou, velho Ih Não consigo levantar Levantei Ih Ih Eu fui abduzido Eu fui abduzido, cara Nossa, eu tô dentro da nave do chefão Quem é que tá ali, velho Será que é o Michael que tá na mesa? Tô sem forças, velho De levantar Caraca, moleque Consegui levantar, galera Caraca, velho Será que eu tô naquela espacionave gigantesca Que tava lá no Lá em cima Eu vou descer o chumbo nesses caras, mano Eles não morrem É o Michael ali Eles não morrem Caraca, o que que aconteceu aqui, velho Eles não morrem, velho É É o chefão Ih, ele me desarmou Quer sair na porrada? Toma Vem Vem Caraca, matamos o alien chefe, velho Que que é isso? É uma ilusão de ótica, mano Aí, consegui empurrar eles Sai, 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 sai Liberta o Michael Sai Sai Caraca, mano O Michael tá aberto no meio, velho Meu Deus, mano Vou sair daqui, velho Dane-se Caraca E agora, velho Tô sem paraquedas Não Que loucura, velho Acabou, galera Matamos o chefe A nave sumiu Estamos livre Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui E aí E aí E aí